O Heavy Metal, um cara que trampa lá na Paranóide, em uma loja da galeria, e colocou a cara pra bater e fez esse festival. Queria uma salva de mãos pra ele, por favor. A gente tem que respeitar quem faz pela gente, certo? Queria agradecer as empresas que apoiam a gente, a Wall Week, a AMI, enfim, a Late Snake que tá com a gente. Aliás, a Late Snake tá com o Heavy Metal brasileiro há muito tempo. Todo mundo vê revista, todo mundo sabe que é uma puta de uma apoiadora. Beleza? A todos os músicos que aqui estiveram, de todas as bandas, as que estiveram em Campinas, no primeiro show lá no Manifesto, a gente vai estar dia 11 do 10 novamente no Manifesto, um dia antes do Dia das Crianças, a gente vai fazer ingresso, mais o brinquedo que no dia das crianças a gente vai pegar tudo isso, e vai pra alguma favela, entregar esses brinquedos pra molecada, pra tentar melhorar o momento, legal? Dessa vida desgraçada que essa galera leva. Marçalho Esquevano, da banda, que o meu irmão é vocalista, Carro Boba! Puta de cara, né, meu irmão? Muito obrigado a vocês que vieram apoiar, não só o Metal Word, mas esse evento como um todo. Obrigado ao Casebre por ceder o espaço pra isso acontecer. E é isso aí, nunca desistam. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é o gol?